Nossa, velho, dois caras com scroll, velho, ai, ai, bora meu filho, bora acelerecer, hein? Dois caras com scroll, velho, foi muita ousadia, velho. Onde o cara vai, velho? Ah, meu Deus, ele não quer... Onde ele vai, velho? Nossa, pior que... 9 Siege em Faragil. Ixi, agora eles vão nascer ali, hein? Tem que ir pra Faragil, vai pra Faragil. Azul, 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 azul. Nossa, é muito azul, hein? Nossa, dropamos, velho. Hum, chegou muito, velho, o cara fez cagada, velho, não faz isso comigo. Ele foi pelo outro lado, pô, me dá o cu, velho. Falão do caralho, velho. Não, ele deu muita bobeira, velho, muita bobeira. E aí